Nós vamos mandar um alô agora para o nosso design, né, João? O Will Santiago, ele que trabalha, faz nossas artes, ele fez essa artezinha aqui pra gente. Olha aí, o cara é bom, viu? O cara é fera, na cidade de Limoeiro do Norte. O cara é estouro! Vamos, queria que você mandasse um abraço aí bem grande pra ele. Vamos lá? O Will Santiago. O Will Santiago! Parabéns, compadre. Isso aqui é um design de alta qualidade, né? E faz serviços muito bem feitos. Parabéns pra você. E parabéns pros seus clientes. E feliz 2000, aliás, 2020. É 2020, é 2020. 2020. Feliz pra você, compadre. Ô, João Inácio Júnior, o nosso Will Design, ele faz as nossas artes. Ele é quem trabalha fazendo essa artezinha dos doidinhos da net. Eu queria deixar o número do telefone dele aqui, se alguém quiser entrar em contato com ele. O DDD é 88, o número é 997-83-1111. DDD é 88, 997-83-1111. O Will Design, o melhor design do Vale do Jaguaribe. Você entra em contato aqui, o telefone é zap. Rapidez, qualidade. Olha. Como é que é? De novo, olha a boquinha. Ô, boquinha linda. O Will Design. Quer que eu fale mais alguma coisa? Já falou tudo, né? Só falta o... Ué? A boquinha linda do papai. Pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.